O pagamento das emendas individuais dos parlamentares por parte do Executivo voltou a ser discutido na Assembleia Legislativa. Durante toda esta semana, os deputados da bancada de oposição como Néuter Queiroz, Coronel Azevedo e Tom Bafarias cobraram a liberação dessas emendas que ainda não foram pagas neste ano de 2022. Nesta quinta-feira, foi a vez do líder do governo na casa, o deputado Francisco do PT, se posicionar. O parlamentar explicou que 50% das emendas deste ano serão liberadas até o mês de junho. As demais, só após as eleições. Quanto às emendas do ano passado, as que não foram pagas não atenderam a requisitos obrigatórios, com problemas na origem ou destinação. Francisco ainda garantiu que não há qualquer perseguição por parte do governo aos deputados de oposição. Todos aqueles parlamentares, todos e todas que conseguiram cumprir suas prerrogativas do ponto de vista da indicação das emendas e cujas instituições estavam aptas para receber as emendas foram pagas. É só consultar qualquer deputado de oposição. Agora, sobre 2022, de fato, ainda não havia sido paga, ainda não foram pagas nenhuma emenda, mas já foi feito um processo de diálogo entre a Assembleia e o governo do Estado. Eu tenho participado ativamente dessa mediação e já há uma proposta que foi acatada aqui, inclusive, por vários deputados com os quais eu convencei. Legenda Adriana Zanotto